Olá, tudo bem? O meu nome é Gaudio, sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Além disso, presido o Instituto Dia de Formação Jurídica Estratégica e sou um dos sócios fundadores da Sociedade de Advogados Masqueto de Paula. Muito bem, hoje eu gostaria de comentar uma das notícias que foram divulgadas no site do Tribunal do Trabalho no dia 10 de setembro de 2018, que concerne a figura do dano existencial. A notícia, a manchete, é simplesmente essa. A privação de férias por dois anos não caracteriza dano existencial à vigilante. Essa é uma figura que foi importada do direito italiano para o direito nacional e há uma criação doutrinária e jurisprudencial, se pode dizer. Não há qualquer previsão legal específica para tratar desse instituto. E como ele ingressou, vamos dizer assim, no âmbito das relações de trabalho? Houve um primeiro caso que pode ser considerado leading case no trânsito do trabalho que foi julgado pelo ministro Hugo Schormann e que retratou a situação de uma pessoa que durante quase 10 anos do seu contrato de trabalho nunca usufruiu, nunca pôde usufruir férias. E aí qual era o debate travado em torno dessa situação? Em geral, as consequências para o descumprimento de regras relacionadas à duração do trabalho, as consequências são de natureza administrativa, a empresa pode sofrer alguma sanção no plano administrativo, são consequências, vamos dizer assim, relativas ao pagamento de indenizações ao trabalhador, no caso de férias, a famosa dobra, que vai atingir não só o valor das férias propriamente ditas, mas também o texto condicional, e fora disso, não haveria outras sanções, vamos dizer assim. E aí a preocupação, especialmente do nosso trabalho, foi a de estabelecer uma reparação mais abrangente, porque afinal, alguém privado do direito das férias sofre danos em outras dimensões da sua vida. Inclusive, pode ser privado do convívio com seus familiares, pode sofrer algum tipo de abalo fora da esfera estritamente trabalhista, vamos dizer assim. Foi precisamente com essa preocupação que o Tribunal Superior do Trabalho acabou incorporando à sua jurisprudência essa possibilidade excepcional de reparar o chamado dano existencial. Bom, e o que consiste o dano existencial? O dano existencial, segundo esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é aquele que decorre da privação grave do convívio social, ou seja, uma ofensa à chamada vida de relações, é o que se dá, por exemplo, com alguém que tem uma jornada extenuante que depriva do convívio com os seus filhos, a sua esposa e mesmo os seus amigos. Mas ao lado disso, ao lado da privação grave do convívio social, também se reconhece como dano existencial aquele decorrente da frustração de um projeto de vida, ou seja, uma pessoa que trabalha tanto, sem poder, por exemplo, gozar de férias, de intervalos, eventuais repousos semanais, que não consegue se engajar em qualquer outra atividade, que permita, inclusive, que ele deixe essa comissão no âmbito das ações de trabalho. Então, uma pessoa que não vai conseguir estudar, por exemplo, não vai conseguir fazer uma pós-graduação, não vai conseguir evoluir profissionalmente, não vai conseguir desenvolver qualquer outro projeto além do trabalho. Pois bem, nesses dois casos, o que nós temos é o reconhecimento da necessidade de indenizar este conhecido como dano existencial. O que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem reafirmando? Eu fiz hoje uma rápida pesquisa e vi que o trânsito do trabalho já julgou 340 casos envolvendo dano existencial. E o que se percebe desses 340 casos é que a jurisprudência é muito restritiva. É o caso, inclusive, desse último julgado que eu comentei. Nesse caso, a turma, a oitava turma, em um precedente da lavra da ministra Maria Cristina Peduzzi, disse que não se poderia vulgarizar, ou banalizar, esta figura, este instituto do dano existencial. Então, nesse caso concreto, a pessoa ficou sem férias durante dois anos. E o tribunal entendeu que, embora naturalmente não haja aqui, vamos dizer assim, um parâmetro objetivo, até porque não há lei que disciplina este instituto, nesse caso se entendeu que isso não era suficiente para caracterizar essa privação grave do convívio social ou a frustração do projeto de vida. Então, como se vê, a jurisprudência tem sido muito restritiva em relação a essa figura. Até em razão do fato de que não há, vamos dizer assim, uma disciplina legal que seria desejável, porque esta criatividade da jurisprudência pode, eventualmente, comprometer o equilíbrio entre os poderes. E com isso, e com essas rápidas informações, eu mais uma vez me despeço, me colocando à sua disposição para eventuais esclarecimentos. O meu e-mail é trabalho.gaudio.com.br. Continue contando comigo. Obrigado. 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 Obrigado.